Muito obrigado pela presença Muito obrigado pela presença E hoje há 48 aninhos O menino Faz um bebê essa carinha ali E vocês sabem que o meu maior presente foi hoje Minha filha E agora ela é nutricionista E você não tem o exemplo Eu vou afinar Só que ela molhou Só que ela molhou Eu dei uma lembrancinha pra minha filha E se bota 24 parcelas Eu dei crédito pra minha filha Eu dei uma lembrancinha Tu não vai chorar pra me ver? Chora pra me ver, bota Eu dei uma lembrancinha 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 Olha Não fala que tu vai queimar A informatura Obrigada Chora agora com a chora E aí . Obrigado, por todo mundo ter vindo aí, tá? É coisa simples, mas fica com carinho . Esse evento a gente bateu a meta, né galera? Quem sabe a próxima vai ser uma BUDE, não sei. Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Um ano! Muitos anos de vida Muitos anos de vida Cláudia, o pedido foi grande Mas acendeu uma avessada A gente sente assim A gente comece a emagrecer A avessada é muito longo Eu já estou achando que o coraçãozinho está fraco Não, não foi bom Muitos anos de vida Eu acho que foi enquecer Ele quase morreu Não pode, porque eu pensei que funcionaram. Faltou um pouco, Sérgio. Não. Eu vou ter o seu lado. Por que o que é? Eu chorei muito. Eu já falei que a mulher não vai embora. Não, 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 não. Eu chorei muito. Imagina a batalha que é menina, mas aí parece que é menina, a gente se apega mais. É o Hugo, daqui a pouco vai chegar a distância também. Eu vou me informar primeiro que eles... Ô, Natália! Pai de raiva. Agradão.